Vivo tipo um rockstar E esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like me Headshot com esse hit Ligo o trend e mato o beat Ando só com gente free Só dois gelos nessa x 4 gramas de hachi 2 de liquor for the beat Sente o tom, sente meu drip Sente drip Pô Brum Pô Brum Demorou 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 Tá tranquilo, agora eu vou te dar uma aula Tá ligado que o monstro saiu da jaula Ele acha que é o Coab, tá achando mesmo que é o Netinho de Paula É ele mesmo, tá ligado mano, que a sua situação tá ruim É o Netinho de Paula, você fez merda E agora sua carreira vai ter um fim Só que cala sua boca, cê sabe né mano Olha só na instrumental Com certeza cê fala de Coab, só que nós é conjunto habitacional Só que você tá ligado mano, eu falei até de habitacional Não fica com medo, habitacional e não nacional Olha como você na sua rima, sabe que você não foi nada sagaz Eu já superei isso, cê tá apegado a um bagulho que aconteceu há 4 anos atrás Demorou, tá ligado mano, só que eu sou um toco e não cê topa Tá apegado há 4 anos atrás, te dou um 7x1, vou reviver a copa Mano, só que cala sua boca, cê sabe né mano Que agora suas irmãs nem é insana Cê fala de toco, só que é mindinho E cê bateu hoje no pé da cama Tio, só que cala sua boca mano Cê sabe que agora eu vou ter que te matar Com certeza cê fala de Copa Só que cê nem é brasileiro e cê não vai me honrar Demorou, tá ligado camarada Que eu sou favelado e sim eu tenho estudo Quando tenho meus camarada em perigo Tá ligado que eu sempre ajudo Mas a situação da quebrada Cê tá ligado que eu não mudo Se eu proceder é de boição Bateu o dedinho e queria o criado mudo Eu queria o criado mudo Cala a boca, cê sabe né mano, não é surdo Na verdade cê sabe né mano, é xingando É porque aqui é cinema mudo Tio, cala sua boca né tiozão Que agora cê sabe né mano, vou matar Com certeza cê sabe né mano, que aqui contra mim cê nem tem o que argumentar Nada a ver mano, cê tá ligado que nessa daqui você tá ramelando Por isso eu te falo que pra mim no beat você tá sempre panguando Mano, na verdade você aqui só reclama Ele disse cinema mudo, mas na verdade é só a primeira dama Não, é primeira dama, cala a boca, olha só diferente Na verdade não é primeira dama, você fica solitário Que eu mato o Kennedy, tiozão Só que cala sua boca mano, que agora cê sabe que agora vai morrer Com certeza cê sabe né mano, quanto é o Corab, cê sempre vai se f... Aê família, barulho pro primeiro round Aê, por quem começa, muito barulho pras rimas de Jafari Coab Jafari Coab Aê, mão pra rima do Jafari Não foi no visual hein, fé Aê, mão pra rima do Coab Vou contar, vou contar, vou contar pra suave Aê, mantém a mão pra quem curtiu as rimas do Coab Vou contar aqui rapaziada Coab Aê, por uma mão do Jafari no primeiro round rapaziada Aê, agora segundo round, AJ vs GRM Aê, por uma mão do Jafari Paralelo, manda a mão, fim Uou, 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 uou Uou, uou, uou! Aí, 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 aí Ha, 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 ha Ha, 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 ha Satisfação, família tá ligado, moleque Se liga, tamo junto Menos o AJ que não vai fazer parte Porque vai virar defunto Mas muita calma, vai ser enterrado Não é gagueja, não é volta Cê tá entendendo, moleque, se liga em cima do beat Agora cê sente a revolta Se eu escudar alguma coisa que esse cara falou Sinceramente eu nem dei uma atenção Porque sem maldade você fala que é bom Mas para mim você não fez uma improvisação Cê fala que eu sou defunto, tio Sem maldade eu sou dois mil Você não aguenta o soco Porque já que eu sou defunto Hoje você veio morrer junto Veio ganho na dança E eu sou um morto muito louco Só um morto muito louco Ele não deu atenção porque é iludido Vários que não deu atenção pra coisa certa no passado Hoje tá tudo arrependido Cê futei Tenta ligado, meu peço Se liga, tamo junto Já o AJ da guarda, moleque Se liga, vale que tá preso Lá no CD Arrependimento, eu sei que é o momento E é o sentimento aqui desse garoto Hoje você também Cê é daqui arrependido Seu pudido Arrependido de cuidar Da vida dos outros Mano, sem maldade Vou te dizer Punchline cê não tem Vê se cê Por que rima mal? Cê põe o sabotage Só que você não honra ele no instrumental Não cuido da vida dos outros Questa informação Cê tá ligado que cê é mané Não sou conselheiro Passou a visão certa Caralho, a carta que quiser Cê vai tentar Não é que se liga Praça da vitro Tá que você é um Zé Tipo o ritmo de ventania E até MPP o Tom Zé Ele passa A mensagem só diz Sem maldade Cê fala que você passa informação Mas cê é bobo Quem disse que essa informação É a correta idiota Informação quem passa É até a Globo Mano, sem maldade Vou te dizer Você não sabe se aquilo Que você sabe é certo Só que você dizendo Que você tem que mandar Nos outros Eu já vi que cê não é um pouco Nem esperto Cada um acredita no que quiser Tá ligado moleque na moral Porque eu não acredito em fake news Porque eu venho pra passar Os fatos real Consciência humana Detentos do rap Cê tá entendendo Cê diz 5FM Cê nunca escutou um espaço rap O fato real Sem maldade Eu vi que você não tem um argumento Ele quer passar o fato real Que ele viu Cadê? Você é Quantas pessoas ao mesmo tempo? Cê tá? Em quantos lugares Pra você ver com seus olhos E ouvir com a sua orelha Sendo que você só reproduz Aquilo que cê escuta Isso tá aí não é opinião É só um espelho Terceiro! 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 É isso, é isso Antes do terceiro Rapidão rapaziada GRM vs. Zafari Eu quero agradecer aqui A rapaziada que tá doando aí na live Um salve pro mano Juan e Yurley Pro pai do Pifão E o mano aqui embaixo É quem? Ih mano Foda falar Salve pro Junior aí Sobre o nome dele é foda Aí rapaziada Olha o que tá acompanhando a live aí Tamo junto mano Cadê o webcam? Tá ali Ah tá ali ó Salve rapaziada Nós tamo junto mano Quem começa aí velho Demorou Aí já fala e começa rapaziada Terceiro round na casa Muita vibe aí Deixa cair não Que o bagulho tá bonitinho velho E aí? Vem! Veio com boom bap golden era Você vai tomar esporro Golden que cê conhece É só aquele bagulho de cachorro Por isso que agora você trava Cê pode falar que essa rima é Pique uma crava e crava Cê tá ligado truta Que rima nós exala Ouro que eu conheço Dos africanos roubado Que ninguém fala Aê! Raia Elizabeth Cê tá entendendo Não vejo ninguém comentando isso na internet Esse eu também conheço E não fico contente Por isso eu pago preço Pra ter eles no dente Aê! Vou elevando as rima Bem contente Foda-se esses caras Junto com o presidente Já assistiram todo mundo Eu deu crise Eu vou além Július falava pro Cris Corrente de Ouro Não faz você melhor que ninguém Aê! Que nem vende dinheiro Por isso que eu já assisto De uma calça Eu tomo o caro Isso, 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 isso Se contradizeu Nisso eu reparo Eu só tô pegando de volta O que eles me roubaram Aê! Presta atenção na sua vida Que cê não desenvolve Em cima dessa batida Eles que te vendem Cê tá ligado O que eu tô falando Então você fortalece Eles fortalece Eles comprando Aê! Foi mal nós gaguejar Mas cê pode ir pra que E agora o raciocínio não vai retomar Retomo o raciocínio Cê tá ligado Que nessa parada Aqui eu tenho um domínio Mas seu raciocínio é comum Por isso ele acaba quebrado E eu nem sou o parte 1 Não é o parte 1 Não é o parte 2 Cê tá ligado moleque Se liga eu vou falar Quem acaba quebrado Não é quem rouba na parada Porque quem quebrar Infelizmente o inocente Vai roubar Aê família Palmas, 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 palmas Pelo ralo de foda Que palmas, pô Que isso Por quem começa a família Muito barulho pras rimas de Jafari Muito barulho pras rimas de GRM Jafari GRM GRM